A CIDADE NO BRASIL 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 Ele cumpre em nós os seus propósitos A CIDADE NO BRASIL 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 É Interessante também Isso já foi Uns dias antes Quando foi O Vaticano Escolheu Aliás, Baipendi Escolheu o historiador de São João Para fazer a imagem da beatificação dela Dela sentada Para fazer em pé Ela foi aprovada E O historiador trouxe a imagem aqui Uns 15 dias antes Antes dela De todo mundo ver a imagem Aí eu fiquei em pé No local que está a pia Nesse local daqui Só que o terreno estava como tal daqui hoje E eu tirei uma foto com ela Ele está do meu lado Sem imaginar que na outra semana A gente ia colocar a pia E eu iria estar no lugar exato Então essa foto você tirou sem Ele tem a foto Sem imaginar A foto foi tirada daqui Nessa posição A foto aqui tampada E ele tirou exatamente nesse lugar É Aí quer dizer eu tirei a foto Daí passou uns dias A gente veio escavar para colocar a pia E foi tudo uma... acho que é uma graça Uma bolsa né E você vê pelas características Que são originais Um muro de adobe E essas pedras são originais O degrau estava do jeito que estava o piso aí No local você vai descer lá que eu vou te mostrar Eu quero que eu... O espaço da outra aqui Eu vou lá Isso aí Primeira vez tem que documentar Caridosa serva de Cristo Amiga de Deus e dos pobres Tu nos ensina Tu nos ensina Lições divinas Com Teus gestos nobres Põe a China E despede por nós Ao Teu Senhor Que és querendo ser Para contigo Para contigo Sempre repetir Isso acontece Porque és o bom pé Isso acontece Porque és o bom pé Isso acontece Porque és o bom pé Fim Ó Minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Ele O meu pé Sente toda a voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Sente toda a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardar-me, definir-me, como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardar-me, defendir-me, como coisa e propriedade vossa, amém. 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 Amém.